Uma eleição de grandes números. Mais de 95 mil locais de votação em 5.570 municípios no Brasil e em 171 locais no exterior. Quase 2 milhões de mesários e 147 milhões de eleitores e eleitoras. Lara é uma delas. Com 16 anos eu já tinha essa visão de ser um jovem que possa mudar a realidade, ser um agente da mudança. E hoje eu quero também ser esse agente de mudança, exercendo esse dever. Não mais como só um direito, mas como dever de cidadão. E para garantir o exercício do direito a votar, o governo federal já está nas ruas com uma grande operação. A gente fica muito satisfeito de cooperar com esse grande esforço do Tribunal Superior Eleitoral na condução dessa gigantesca eleição, desse gigantesco pleito que abrange o Brasil do norte ao sul, do leste ao oeste. Em zonas remotas, inclusive. Parte do apoio do governo federal às eleições é feito pela atuação das Forças Armadas. A pedido da Justiça Eleitoral, até agora, 25 mil homens foram destacados. Eles vão atuar em 510 locais de votação. São responsáveis pelo transporte das urnas e das pessoas que vão trabalhar no pleito para as regiões mais distantes. Essas fotos mostram os militares transportando urnas para comunidades ribeirinhas do Amazonas, por exemplo. Para garantir aos moradores de regiões remotas o direito ao voto, é necessário levar os materiais pela água e pelo ar. Um outro trabalho é garantir que os eleitores possam ir às urnas. Estamos usando as três forças para garantir a votação e a apuração, principalmente nos estados do norte e no Rio de Janeiro. Nós trabalhamos para garantir o acesso dos eleitores aos locais de votação. Nós não envolvemos com a segurança pública, exceto no Rio de Janeiro, onde já há uma situação diferente, que é uma garantia da lei e da ordem em andamento. O governo federal também está cuidando da segurança pública no pleito e, por isso, há dois centros de comando. Um deles coordena o trabalho de 280 mil profissionais, das polícias militares, civis, federais e órgãos de trânsito. Eles vão policiar ruas, trânsito e combater os crimes eleitorais, como boca de urna. Já o Centro de Combate e Controle das Eleições cuida da parte de inteligência e investigação de crimes. A Advocacia Geral da União também criou uma força-tarefa, com 300 advogados, para atuar em regime de plantão nas eleições. Nós estamos monitorando qualquer ação que possa fazer com que haja algum impedimento no processo eleitoral no dia da eleição. O objetivo principal é esse, é garantir a rigidez e a segurança jurídica do processo eleitoral. O objetivo é esse, fazer com que o cidadão possa exercer seu direito de cidadania como eleitor com toda tranquilidade. Eu espero que as pessoas primeiro se respeitem, respeitem as suas vontades, respeitem o que foi escolhido pelo povo, porque nós vivemos uma democracia, então a maior parte das pessoas vai escolher o candidato. E espero que as pessoas votem realmente conscientemente.